Tá chovendo já agora, já tava chovendo mais cedo. Começou, viu, Igor? Começou a live. Acho que não chegou a live. Ah, tá aqui live, né? É. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência aqui ao mini curso de Química Quântica e, Igor, pode ficar aí dando a situação aí. Continuando. Boa tarde, então. Boa tarde a todos aí que estão já online com a gente. Ontem, então, a gente fez o primeiro tutorial, fez uma... Na verdade, a gente fez um tutorial de instalação, né? E fez um tutorial de aplicação. Agora a gente vai voltar pra esse tutorial aqui, que é o 3 da página, mas é o 2 aí dos arquivos de vocês, que tá disponível. Aqueles arquivos é mais pra, se vocês não conseguirem executar alguma parte, vocês pegarem de lá pra continuar a seguinte. E ontem eu dei uma boa introdução aqui sobre esse aqui. e eu não quis começar, pra não precisar terminar no meio, certo? Aqui, é. Bom. Mas, recapitulando um pouquinho, o Primordia, ele foi desenvolvido pra calcular os descritores de atividades, principalmente pra sistemas biológicos, que são, que é o grande desafio na parte dos descritores e de programa pra isso, certo? Só que pra isso a gente desenvolveu dois métodos de cálculo. Então, vocês podem perceber que na hora de montar o input, sempre tem esse número aqui antes, de cada entrada. cada linha representa um arquivo e um cálculo de descritor que eu quero fazer pra eu, cálculo de um certo sistema, né? Então, sempre precisa de um arquivo que tem a informação da estrutura eletrônica, vocês vão calcular em algum outro programa, pode ser MOPAC, Games, Gaussian ou Orca, até agora nessa versão. E tem que ter esse número aqui, dizendo que, qual é a opção. E aí, nesse caso, a opção 3, ela é especial pra macromoléculas. Aí, no finalzinho lá, eu expliquei um pouquinho sobre esses dois tipos de métodos, né? Um faz uma combinação de orbitais moleculares, dado um número. Então, por exemplo, se você acha que o seu sistema precisa considerar 10 orbitais de ohm e lume, perto do ohm e lume, aí você coloca um valor 10 aqui, a gente vai ver na hora do input, certo? Agora, você não tem certeza de número, mas você quer considerar uma faixa de energia. Se o sistema, ele é menor ou ele é mais específico, vai considerar uma energia mais, a energia padrão é um eletronvolt, a banda. Mas tudo isso vai depender muito da natureza do sistema de vocês, certo? E aí, é uma coisa que depois eu vou, que é uma coisa que o Primordial faz, assim, pra vocês plotarem no R, são esses gráficos de densidade de estados de energia, né? Estados. Que aí, é possível ver como é que se organiza, sabe? Onde se concentra mais os valores de energia. Por exemplo, nesse segundo, dá pra ver que tem uma maior concentração com valores perto do ohm, já que ela não tá tanto assim. Então, tem orbitais, não são tão degenerados que a gente chama, né? Eu tô mais lento, assim, porque eu ainda tô esperando ver se entra mais, gente. Aí já deu uma aumentadinha no número. Eu vou só puxar um retorno aqui no YouTube, que eu gosto de ver. Talvez dê um eco, peraí. Um eco inicial. Já aqui, ela não tá tanto. Deu. Foi. Bom, vamos começar, então, pra valer, né? A gente vai começar montando o input pra esses sistemas. De novo. Bom, os dados que precisa pra executar, tem um link aqui, também tem na pasta lá que foi disponibilizada, certo? Aqui tá até os links pros arquivos. Se vocês clicarem aqui, ele vai lá pra pasta do repositório que tem o arquivo em si. Então, pra não ficar dúvida o que é arquivo e qual arquivo e tal. Certo? E aí, eles têm... Um desses arquivos tem o mesmo tipo de informação de estrutura eletrônica pra TRP, só que uma foi calculada com o método de escalonamento linear, que considera os orbitais localizados, e o outro é os orbitais canônicos normais, teoria de orbital molecular normal. Certo? Então, o cálculo foi feito por essa estrutura aqui, só tá mostrando a representação terciária aqui, não tá mostrando os átomos, as ligações, só o cartoon. E a gente vai montar o input, então. Lá no outro tutorial, a gente fez o quê? Compilou. Compilou. Já o programa. E... E já fez um tutorial, né? Fez esse tutorial 4. Então, a gente vai pra pasta do tutorial 3. Então, só observando, a gente tá... Eu fiz aqui no meu computador, eu fiz essa pasta aqui chamada msb, que eu clonei a pasta do repositório e fiz todo o processo de compilação. Então, eu compilei e eu tô usando aqui. E quando eu for dar o alvo pra usar, vou dar o alvo pra usar o 1.2. Eu vou até tirar depois esse repositório, do repositório, esse arquivo aqui, porque não tem por que ninguém usar a versão mais 1.0, porque o 1.2 tem tudo que o 1.0 tem, certo? E mais coisas. E pode gerar confusão. Então, a gente vai pro data test, os tutoriais que são específicos pra versão 1.2, e vamos pro tutorial 3. Dá um ls e a gente vê o que tem na pasta. Tem os arquivos aux e os pdbs. A gente vai fazer o input. Fazer o input, a gente vai usar aquele... Aquele executável que a gente compilou ontem. 1.2. Tem que cuidar e considerar 1.2. Menos f... Não, menos f não. Menos... Aqui eu vou usar exatamente o tutorial pra não ficar diferente. Ó, menos input, menos op3, menos p, mopac, menos lhlcp. Então, eu quero gerar um input pra opção 3, pro programa, pra saídas do programa do mopac, com método de direção local, esse método aqui. Tem quatro métodos de direção local, como eu tinha falado ontem, cada um puxa pra uma interpretação diferente, só que os quatro tem a ver com interações duro-duro, interações governadas por forças eletrostáticas, né, de não... Interações não covalentes, no caso, né, não tem a ver com orbitais moleculares, sim com forças de... Tanto de longo alcance, quanto as mais fortes, né, eletrostáticas. Então, gerou o input aqui, né, na verdade, a princípio, o que a gente consegue ver primeiro é que o programa rodou, sem nenhum problema. Vamos ver se rodou, se gerou o input. Vou abrir aqui. Normalmente, eu gero... Então, o programa, ele gera como default primordial.input. Lembrando que cada vez que vocês forem fazer esse processo, ele vai sobrescrever esse arquivo. Agora, o primordial.log, ele nunca sobrescreve, ele sempre, ele adiciona os... Ele adiciona a informação, para vocês não perderem alguma coisa que foi feita antes. Então, se ele não tem na... Se ele já tem na pasta, ele só adiciona as coisas. Mas o input, não. O input, ele sempre refaz. Então, ele gerou o input, como estava mostrado aqui no tutorial. Certo? Um input mais cru, só para ajudar. Muitas vezes, vai ter vários arquivos na pasta. E aí, então, é bem útil usar essa opção. Certo? Vamos deixar isso aqui e vamos... Botar a opção que eu quero gerar o script para o PyMol. Deveria até deixar isso como default no programa, porque acho que não tem por que não querer usar, né? E o DOS, que é o Density of States, né? Que é a densidade do estado de energia. Vamos ver se é isso mesmo que eu botei no tutorial. Para modificar. Assim. Vamos explorar outras funcionalidades também. Aproveitar que a gente tem quatro métodos de dureza. Vamos botar mais outro método de dureza ali. Como está aqui no tutorial, eu modifico o primeiro. Os métodos de dureza, eles têm keywords específicas para eles. Dá para olhar lá no... No User Guide. Cada um tem a ver com um método. Que a aproximação se baseia. A gente vai botar MAPEE, que é o quê? É que esse modo de calcular, ele é baseado no potencial eletrostático molecular. Na parte específica da interação elétron-elétro. Então, esse aqui é a sigla. Também. A gente vai querer grids, né? Eu acho que lá no tutorial até pedia grid. É. Provavelmente porque ele já escreveu aqui. Mas não tem problema, a gente pode mudar aqui na mão. O quarto argumento aqui sempre vai ser o tamanho do grid. Vou botar 40. 40. E nesse primeiro aqui, vamos usar um dos métodos, né? Para ser diferente. Vamos usar band density. Esse aqui, no caso, eu dou o número de quantos orbitais eu quero. E esse aqui, esse aqui eu não preciso dizer o número. Posso até botar aqui, mas ele não vai nem considerar. Para esse método, ele vai considerar esse valor de energia. Então, se eu tenho um sistema muito grande, ou um sistema que eu acho que muitos resíduos vão participar da interação, eu penso em aumentar esse valor aqui. Se vocês forem ver no artigo, tem uma referência que fez um grande estudo sobre a estrutura eletrônica das proteínas. E esse valor aqui tende a variar entre 1 a 5 eletrovolts. 1 é o mais, que seria o mais localizado possível. Possível não. O mais localizado possível seria só considerar o homilume. Mas 1 já pega uma faixa estreita. E como essa proteína é pequena, não é uma proteína, é um polipeptídeo de 300 átomos, vamos considerar 1. e agora para o maior possível, para o mais deslocalizado possível de reatividade numa enzima, num sistema grande, o valor seria 5 eletrovolts. 5 eletrovolts já pega muito orbital molecular. Porque é a diferença entre um e outro, entre a energia dos orbitais ali. Bom, então, é isso. E para 1, a gente tinha combinado ontem que a gente ia fazer uma caixa, né? Uma caixa específica que tinha até aquela pergunta de alguém que falou assim, ah, 40 é suficiente para ter uma boa resolução? Então, quando tem um sistema muito grande, o primórdio vai definir uma caixa. Quer dizer, ele sempre define a caixa. Só que quando o sistema é muito grande, essa caixa vai ser grande. E o espaçamento dessa caixa vai aumentar com o tamanho da caixa. Se tu manter o grid 40 para uma molécula pequena e para uma molécula grande, o grid fica, ficando igual, o espaçamento aumenta entre os voxels. Então, é como se fosse uma imagem que tu conta pixels, né? No caso, se o grid te dá um número de voxels, esse valor aqui de 40. Então, como é uma coisa em 3D, não é 2D, né? Não é uma imagem, é um volume. Ele vai ter o número de voxels de 40 vezes 40 vezes 40. Então, sempre na terceira potência isso aqui aumenta. Também vai aumentar o custo computacional. Para não aumentar tanto, e eu ter uma resolução boa num lugar específico da molécula, eu vou definir uma caixa. Esses três primeiros valores aqui são valores que é para passar de ponto flutuante, né? São valores com valores decimais, na verdade. Eu boto zero, zero é o padrão. Aqui, só para não perder esse valor posicional aqui. Esse é um argumento posicional obrigatório da linha quando eu uso a opção 3. Quando eu uso a opção 3. Então, dos três primeiros números aqui, eu vou botar as coordenadas de um átomo. É mais fácil de fazer assim. Vocês podem botar o número que vocês quiserem. Ele vai centrar a caixa ali. Se vocês entrarem para fora da molécula, provavelmente não vai ser renderizado nada, né? Porque os orbitais não têm um valor significativo nesses lugares. Então, para fazer isso, na pasta eu tenho os PDBs. Então, eu vou abrir o PDB. Eu acho que eu já tinha aberto ele antes. Ele já até abriu aqui já. Esse aqui é o resíduo 6, certo? É uma TRP. TRP-Cade, ela é chamada assim porque ela tem alguns resíduos de TRP que formam uma gaiola, né? Uma gaiola ali no meio. Elas se fecham. Então, a gente vai pegar essa que fica bem no centro do polipeptídeo. Eu simplesmente vou passar para a minha área de transferência. Quem tem linha sabe que é só selecionar. Mas aí, vocês fazem do jeito que for possível. E eu colhei aqui. E aí, o tamanho da caixa. Então, esse aqui é o centro, o ponto central da caixa. Mas qual vai ser o tamanho? A partir desse centro, os lados da caixa, em angstroms, na mesma unidade que as coordenadas. Eu vou botar, normalmente, bota 10. 10, tá bom. Vocês coloquem o tamanho que vocês quiserem, só que a mesma coisa. Quanto maior vai ser a caixa, vai talvez até envolver todo o sistema, e aí não vai perder o propósito de criar uma caixa. A menos que vocês tenham algum problema na formação da caixa automática, pelo primórdia, e queiram centralizar ela. Mas 10 ali, onde vocês querem investigar, já é um bom número. Bom, e esse é o input. Se alguém ficar com alguma dúvida no input, antes da gente rodar. Acho que não. Então, vamos rodar aqui. Vou fazer um clear aqui. Vou usar aquele endereço que eu usei para gerar o input, só que agora eu vou usar para rodar. Mesma coisa, rodar o primórdio é a coisa mais simples que existe, porque é dois comandos. É um para gerar o input, e sendo que o input pode até fazer na mão, se preferir. E outro para rodar. Então, eu passo o input com a flag menos f. Ah, uma coisa que é interessante para vocês saberem também, ele tem algumas flags opcionais. Uma delas é essa aqui, NP. É número de processadores. Então, normalmente, o primórdia, quando ele vai fazer algo que é paralelo, como calcular um grid, ou analisar uma trajetória de reação, que a gente vai ver depois, ele considera o número máximo de threads, de processadores virtuais que vocês têm na máquina. Então, normalmente, esses notebooks normais têm quatro. Ele tem dois físicos e quatro virtuais. Então, ele vai considerar todos virtuais, para fazer o cálculo. Mas, se vocês, por acaso, estão carregando coisas que são muito pesadas em memória RAM, e não querem carregar tudo ao mesmo tempo, corre o risco isso de acontecer. Então, vocês podem diminuir, podem botar só um, podem botar dois, três. Controlar melhor isso aqui. Então, vai rodar. Esse método de dureza local, MEP-EE, ele, lá nos destores condensados, que é por átomo, ele é o nosso método B, Hardness B. Quando o primórdia gera legendas e tal, ele já gera dizendo o que é. Coisas que tem que ver no User Guide. Mas, esse é um método que ele demora mais para calcular, porque ele é um método que, nesse caso, esse método, ele escala na sexta potência. Por quê? Porque, devido ao método de cálculo, ele estima, ele faz o mapeamento das interações eletrostáticas que estão em volta de um ponto, em uma voxel. Então, até ele deu aqui uma mensagem, o Zoom, dizendo que o uso do meu CPU está afetando um pouco a qualidade da conexão. Mas, é isso. Agora, ele está usando todo o poder possível do processamento, porque eu estou calculando esse método que ele é mais puxado. então, não estranhe se demorar muito para fazer. Vou até botar aqui, ver como é que está o... Está usando isso aqui do meu CPU. Não está usando mais por causa do uso do Zoom. Eu posso acompanhar aqui também. Eu vou abrir uma outra. E eu vou abrir o log. Eu posso acompanhar o que está acontecendo no log. Esse aqui foi os argumentos que eu usei para gerar o input primeiro. E agora, esse aqui foi os argumentos que eu usei para gerar, para rodar. Ele diz, começando nova entrada, método aproximação é essa. O método de banda, foi esse banddance. E ele está lendo, ler o que tem no arquivo. Ó, podem ver que já é um arquivo... A gente tinha visto, né, ontem, era... O tamanho de uma matriz era de 140 objetos, 300 átomos, ela já vai para 250 mil valores. Quando você vai para uma proteína de 5 mil átomos, isso aqui já evolui para valor de alguns milhões. Dezenas de milhares de milhões. Ele pegou as energias do homo e lumo, os números do homo e lumo, e aqui ele indica, ó, quantos orbitais... Nesse método eu disse assim para ele, faz até 10 orbitais. E ele disse aqui, ó, eu usei 3 para calcular, porque também tem o valor, questão de valor de energia, o corte. 3 para calcular e 11, no caso, ele usou para calcular aqui. É, normalmente, quando você bota 10, ele pode ir até 11. Quando você bota 10, pode ir até 11. Então, se quiser só usar 10, tem que botar 1 a menos por causa do índice lá, começa no zero. Esqueci disso aí. Ó, ele está, ele está, ele parou aqui, porque provavelmente ele está calculando a parte do grid ainda. não estava esperando que ele demorasse tanto, eu acho que quando eu fiz o teste foi... Igor. Sim. Tem duas perguntas aqui no QIA. Os comandos são case sensitive? Sim. os comandos e a parte do input também. Ele diferencia maiúscula e minúscula, não é isso? Isso. Tem que ser daquele jeito que está lá. Tem que ser daquele jeito, né? O nome do input, você pode botar o nome que você quiser, né? Só tem que bater com o nome do input e também cuidar. Mas eu acho que dentro do input... Tem que ser... Isso. É, é assim. Igor, boa tarde. Tem um outro. Boa tarde. No caso, o NP pode ser entendido como número de threads? É isso, exatamente. É o número de threads. É o número de threads virtuais, né? Do OPMP, né? Isso. Quer dizer assim, ah, meu computador tem quatro processadores. É tipo isso. Na verdade, ele não tem quatro processadores. Normalmente, ele tem menos, né? Ele tem dois físicos e aí cada físico tem dois virtuais, no caso. É um processador de oito threads, ele normalmente tem quatro físicos e dois virtuais. Ainda está calculando aqui. Vocês podem ver, é um cálculo um pouco mais pesado. Como... Assim, quando eu fiz o teste, ele estava usando todo o meu potencial, todo o potencial do meu notebook, porque eu não estava com o zoom, provavelmente, né? não estava com o zoom e eu acho que também estava sem o Firefox. Ah, outra coisa, outra questão que é interessante de analisar, quer dizer, de pontuar, causas de erro, né? Então, uma das causas muito comuns de erro que eu sofro muito comigo, eu usando o meu próprio programa, é nome de arquivo. botou aqui, sem querer eu escrevi um set aqui, quer dizer, fui dar, escrevi esse M em minúsculo, ele já não consegue achar esse arquivo na pasta, porque não é o nome do arquivo. Ele vai dizer lá no log, não consegui abrir o arquivo com esse nome. E dependendo do que acontece, às vezes ele dá um core dump ou um segmentation fault. Eu tentei o máximo desenvolver ele para não fazer isso, né? para só dar o erro e sair normal. Mas, às vezes, pode acontecer. Então, tem que cuidar o nome dos arquivos que vocês passam, tanto de um quanto do PDB. Se vocês forem rodar o programa, forem executar ele de uma pasta que não está os arquivos, vocês deem o caminho todo do arquivo, né? Então, se eu rodar de outra pasta lá do meu home, eu tenho que dar o caminho até chegar a esse arquivo, senão ele não vai achar. Mas eu tenho essa opção também, né? Ó, rodou. Demorou 355 segundos, isso é uns 4... Não. Isso aí é uns 5, 6 minutos, eu acho, acredito. Vou contar rápido aqui. Bom. Então, ele gerou vários arquivos aqui, né? Como sempre, ele gera uns com a extensão R, que é para gerar aquele gráfico de densidade de estado de energia. Esse aqui é a tabela com as energias que esse script vai usar para gerar o gráfico. Ele gera uns descritores aqui em formato cubo, e gera também em formato... Esse aqui é interessante, depois a gente vê, que é específico para os resíduos, os scripts do PyMall, e tem duas pastas aqui, ó. Ele escreveu duas pastas. Vamos olhar o que tem nas pastas. Ó, tem um monte de PDB nas pastas. Cada um desses PDBs corresponde a um descritor, que a gente calcula, um descritor local. Vou abrir um desses PDBs aqui. Ó, essa aqui é a coluna chamada de fator B, né? B-factor. Ele é uma coluna normatizada para experimentos de cristalografia, para dizer o quão impreciso é o dado de cristalografia, né? Porque tem cadeias e grupos que são muito móveis, então, o raio-x não pega bem a posição, porque eles são muito móveis. Então, quanto maior o B-factor, maior a mobilidade. Mas, isso aqui não interessa muito para a gente. O que interessa é que eu posso escrever valores aqui, e depois, em programas gráficos, eu plotar o B-factor. E não vai ser o B-factor, vai ser o nosso descritor, então, eu consigo visualizar muito melhor, né? De uma forma bem melhor. Bom, vou seguir os passos do tutorial, né? Na análise de resultados. Aqui na análise de resultados, a gente não analisou, a gente não vai focar na parte dos decetores globais. Os decetores globais, eles não são tão interessantes para macromoléculas, certo? Porque, a menos que seja uma reação enzimática, que eu queira ver como é que varia a energia para fazer um, né? A trajetória de reação, tal. A maior parte dos decetores globais, ele não é tão interessante para quando eu faço só um frame ou só um sistema. Eu não vou comparar sistemas, eu estou só com aquele na minha proteína, fiz uma dinâmica só nela, não teve transformação química em si. Então, os decetores globais não são tão interessantes. Eles são, é interessante abrir, olhar eles, só pelo fato que, se teve alguma inconsistência no cálculo de vocês, se o SCF não foi bem feito, o método quântico não é tão bom para aquele sistema, vocês conseguem detectar pelos valores dos decetores globais. Vai ser um valor estranho, vai ser uma energia de Homo positiva, sei lá, uma energia muito, a diferença entre Homo e Lomo vai ser muito pequena, então, são coisas que são interessantes de analisar para saber se o cálculo foi bem, mas para a questão de reatividade para um sistema muito grande, os decetores globais não são muito úteis. Então, vamos direto para os decetores locais condensados, que é o que é diferente para essa análise de decetores para proteína. Vou dar uma explicação aqui e tem esses scripts que a gente gera. Eu acabei de mostrar lá na pasta os PDBs, certo? Então, teria que abrir todos os PDBs, um por um, gerar a visualização por cor, então, tem um script que ajuda, certo? E outra coisa que pode um pouco confundir é que cada uma dessas linhas aqui ela é um comando para eu colorir, para eu gerar uma paleta de cores, do azul ao vermelho, do mínimo e máximo. E eu boto várias aqui e ele vai carregar uma por cima da outra, mas isso aqui é só para deixar disponível para vocês pegarem o comando de novo, escolher a melhor, dá para mudar esses valores. Vamos ver como é que funciona. Aqui nesse tutorial, sim. Tem uma mensagem aqui do YouTube, né? Vinícius, ontem tentando rodar para um dataset meio aqui, apareceu o erro impossible to convert to double. Tá. Tem uma outra mensagem, uma pergunta de Jaqueline perguntando o seguinte, você falou em um artigo de estrutura eletrônica de proteína e você poderia citar ele de novo porque ela não conseguiu pegar o artigo. Ah, sim, é o artigo do Fukushima, né? Eu vou... Sim, pronto. A gente vai... Tem que achar aí direitinho. Eu tenho aqui, eu boto a referência porque eu não sabia qual. artigo muito bom, muito interessante, do Fukushima, tem muita coisa sobre estrutura eletrônica de proteínas. Veja aí o erro impossible to convert to double. Pois é, tem que dar uma olhada numa questão, qual versão está usando, né? Tem que cuidar, se estiver usando versão 1.0 pode ser algum problema na hora de ler o input. A princípio, se vocês estiverem executando exatamente as coisas que eu estou fazendo aqui com o input igual, não é para dar esse erro. Esse erro é o quê? Talvez pode ser na hora de... O que é um... Ele não está conseguindo converter o double. Ele não... É um valor de ponto flutuante que deveria estar naquele lugar e não está. Então, pode até ser lá no input, na hora que eu... Que coloca aqueles valores de coordenada, pode ter... Não ter colocado na ordem certa ali e ter dado esse erro. erro. Então, é um erro que tem que dar uma olhada, ver qual versão que ele está usando, ver o... Ele está usando a versão 1.2 para o Windows. Eu converti os outputs usando o DOS. Converteu os outputs usando DOS to Unix. Pois é. DOS to Unix. Faz sentido? Tem um aplicativo que tem um programinha do Windows que converte de DOS para Linux. Aqui nos textos. O Linux geralmente tem aquele Ctrl M ou é... Quando o Windows vai para o Linux tem um Ctrl M no final. Aí ele limpa aqueles Ctrl M. Ah, sim. Entendeu? É, o caso de... Assim, a gente se preparou para esse tutorial da seguinte forma. Para esses erros a gente separou por partes. Então, se tu não conseguiu executar algo agora, tu pode pegar a próxima parte para a gente executar a parte do Paimau, por exemplo, e visualizar. E aí depois nos mandar por e-mail que eu vi. Mesmo o caso do Antônio El, ele mandou por e-mail a gente... Eu conversei com ele e ele viu lá que era uma questão da versão mesmo. Então, parece... Ele já está conseguindo rodar. Então, assim, para o curso talvez pegar a parte lá do... Que dá para fazer a partir, tem já os resultados, e aí depois eu posso ver particularmente o caso. Eu vou abrir esse script aqui que eu no tutorial mando executar. Ah, sim, eu estou nessa pasta aqui. Ah, entendi. Ele usou os... Olha só. Ele usou os outputs do Mopac que ele gerou no Windows. Então, pode ser essa questão aí dele escrever diferente. Também tem que dar uma olhada se o teu cálculo rodou direitinho, gerou o arc, se tem o end of Mopac file lá no final dos arquivos, porque... Dá uma olhada até no primordia.log lá, ele pode apontar onde ele parou de ler o arquivo. Certo? Isso é uma questão. Como a gente não fez um teste extensivo para o primordia no Windows, essas coisas podem acontecer. Porque os testes que a gente fez foram de arquivos gerados no Linux. Vou abrir esse arquivo de script, esse aqui, pymol s, pymol, underline pdb. ele faz aqui algumas coisas que isso aqui melhora muito a qualidade da visualização no pymol. Aqui eu estou colocando a escala da esfera para bem menos, cinco vezes menor para fazer aquela representação de ball stick. E aqui eu mudo a cor do background para branco. Também dou uma afinada nos sticks. para ficar mais de uma visualização que eu gosto mais. Vocês podem mexer, podem também fazer os tutoriais do pymol e ter um controle da visualização muito melhor. Mas isso aqui é para dar uma ajudada. Ele vai carregar cada um dos pdbs. Tem o endereço da pasta que eu escrevi, que o primordia escreveu e o pdb. Vamos executar isso aqui no pymol. Lembrando que isso aqui é um script de comandos do pymol. Certo? Então, ele não é um script feito para executar coisas no pymol. Pymol ele tem... Tu pode programar no pymol, programa em python mesmo e pode gerar funções, ele carrega funções. Mas isso aqui é algo que a gente tem que abrir o pymol e executar usando o arroba. Então, eu vou botar aqui 2jf-pm7 pymol pdb. P. Esse ponto aqui foi porque eu quis escrever assim no programa mesmo, mas não precisa ter essa extensão aqui. Se vocês quiserem fazer qualquer script no pymol para ele só gerar vários comandos, é só escrever um arquivo e executar com um arroba. Então, eu vou executar. Carregou. todos os objetos. Certo? Vamos olhar aqui o que aconteceu. Acho que aqui no terminal é mais fácil de ver o que aconteceu. Porque está maior. Ele fez o... Carregou todos os pdb's. E aqui, ele, ó, spectrum b, vírgula. paleta de cores mínimo e máximo. E ele fez, ele coloriu assim, só que depois ele coloriu assim, depois ele coloriu assim. Então, mas só que isso aqui é só para vocês terem disponível. Certo? E com tudo carregado de forma rápida. Eu vou desselecionar tudo. Vou só selecionar esse aqui, o EAS, que é Electrophilic Attack Susceptibility, que é Susceptibilidade ou Ataque Eletrofílico, né? E eu vou pegar daqui mesmo, ó, eu vou só, eu vou selecionar uma... aqui, eu vou selecionar esse aqui, ó. Branco, ciano e azul. e vou colocar aqui. Ó, pintou aqui de ciano, que está mais fraco. Agora eu vou mostrar os átomos, vou mostrar por linhas, ó. Dá para ver que nessa TRP e nessa tirosina aqui é onde os valores estão mais fortes. Então, eu vou querer ver elas mais de perto, eu vou selecionar elas. acho que eu selecionei resíduo a mais. Não, tá certo. Selecionei, eu venho aqui, ó, ele criou esse objeto de selecionado aqui no Pymol. Eu vou em S, que é de show, e vou mostrar os sticks. Talvez a representação, se vocês estiverem usando um Pymol menor que o 2, versão menor que o 2, talvez não fique essa representação bonitinha aqui, de ligação dupla e tal. E se eu quiser uma representação com as esferas, eu ainda venho aqui e boto esferas também. Ó, fica bem interessante assim. Às vezes essas esferas atrapalham muito quando o sistema é muito grande, né? Então, às vezes é meio chato de usar, ou faz desaparecer os hidrogênios, fica mais, fica mais, esteticamente, fica mais interessante de visualizar e tal. Mas é isso, ó, o que o descritor está me dizendo? Está me dizendo que a suscetibilidade a um ataque eletrofílico é maior na tirosina, nessa cadela do triptofano e dessa tirosina aqui. Certo? alguma dúvida sobre isso? Ó, no tutorial tem tudo isso, ó, a gente faz, carrega, abre no Pymol, pega aqui exatamente a mesma aqui, seleciona, e gera aqui. E agora a gente vai ver como é que a gente, ontem eu acho que perguntaram do Ray, do Ray Tracing, então a gente vai usar o Ray Tracing hoje. O Ray, ele é uma, ele serve para renderizar essas visualizações aqui de cartoon, certo? Então posso usar só o Ray, como eu coloquei lá no tutorial, e ele faz. Aí ele faz otimizado aqui, mas vocês também podem fazer daquele mesmo jeito, botar os pixels, né, tal, 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 mas vamos usar só o Ray, que é mais fácil. Renderizou. E ele renderiza com transparência de fundo. O que eu gosto de fazer, aí vim aqui também e fazer duas coisas. Aumentar um pouquinho a transparência do cartoon, para não atrapalhar a visualização dos sticks, que normalmente atrapalha quando a proteína é grande. E tirar as sombras, ó, tiro a sombra. Vem aqui, ó, de novo. Renderização, Shadows, eu boto nenhuma, ou leve. Porque eu acho que fica mais interessante, mas aí é um gosto pessoal. Ó, Ray de novo. E aí eu quero gerar uma imagem. Então, mesmo sistema do Draw, né, PNG, eu vou dar um nome aqui, vou dizer, chama trp-e-a-s.png. Vou ver aqui na pasta o que que aconteceu. Ó, tá aqui a imagem com transparência. Dá para aumentar a resolução, só fazer aquele mesmo esquema do Draw. Então, é isso. Vocês podem repetir isso para todos os descritores, que for mais interessante. Certo? Aqui tem outros modos de Ray Trace. Esse, se vocês fizeram assim, Ray Trace molde igual a um, ele colore, ele faz as linhas aqui mais cartuniscas, assim como se tivesse desenhado a lápis. Principalmente, para essa representação aqui do, que eu gosto de usar para o local hardness, eu acho que fica, fica legal. Agora, quando tem muita cor clara, assim, tanto é que aqui no tutorial, quando eu vou plotar o map, isso aqui é as cargas parciais, que eu, que é um, né, uma forma de potencial eletrostático para cada átomo, poderia pensar assim, né, então aqui eu chamo de map, mas, essas são as cargas parciais. Quando tem muita cor clara, assim, aí eu não gosto muito de usar esse aqui, porque aí ele sobrepõe muito, então eu volto para o Ray Trace, molde zero, né, aqui eu usei show sticks, vai mostrar todos os sticks, e aqui eu faço outra, paleta de cores. Uma coisa que eu tento trabalhar, que a gente coloca sempre nas nossas publicações, é tentar usar as mesmas cores, por isso que eu até faço os scripts, né, então, tipo, quando essas densidades, quando é sustentabilidade até que eletrofílico, ou nucleofilicidade mesmo, em si, né, a gente usa mais o azul, as paletas do azul, quando é o esse, a outra, eu gosto de usar as paletas do vermelho, então boto o rosa, boto o vermelho, né, show sticks, para criar uma identidade visual mesmo, né, como hoje vocês pegam uma molécula qualquer, abre no paimol, o o carbono é verdinho, o oxigênio sempre é vermelho, o nitrogênio sempre é azul, não precisa nem botar legenda para isso, então, é uma ideia aí de criar uma identidade visual para os escritores, né, então, eu vou dar uma acelerada aqui, para a gente ver outras coisas, ó, tem isso aqui que é muito interessante até para quem trabalha com análise de grandes dados, que quer um valor numérico, assim, categorizado por resíduo, é os descritores por resíduo, certo, então tem o descritor no átomo, só que às vezes para a proteína, não é, tipo, não interessa muito o que acontece num átomo individual, num resíduo que nem está no sitio ativo, mas eu quero estudar ele, interessa o que acontece com ele como um todo, então tem a soma dos descritores para resíduo, vou abrir aqui o arquivo para a gente, olha, vou fechar aqui o paimol, e tem esse aqui, eu vou abrir no guine, que fica melhor a visualização, eu vou selecionar tudo, vou abrir o calque, vou abrir o calque, ok, já está formatado por espaço, então, olha os descritores aí, e aqui tem uma coisa interessante que é a média por resíduo, do descritor, por que que isso aqui é interessante? Porque que, como a combinação dos orbitais vai depender da estrutura eletrônica do sistema, então vai ter sistemas que vão usar mais orbitais, outros menos, e os valores, então, eles não são normalizados, né, então, uma proteína pode ter um valor total de net felicidade, de nucleofilicidade maior que outra, então é interessante olhar a média, porque a média vai me dizer que esse valor aqui da TRP6 é alto, entendeu? Vai me dizer que esse aqui do, de eletrofelicidade é alto também, mas já não é tão mais alto que esse, porque esse aqui a média já é um pouquinho mais alto, então, é interessante esse valor aqui de média, e, então, tem os valores para cada resíduo da proteína, acho que deve estar muito pequeno, isso, ó, para cada resíduo é a soma do descritor, quando esses descritores condensados, eu escrevo nucleofilicidade em vez de escrever EAS, escrevo eletrofelicidade em vez de escrever NAS, é uma falha, assim, de, como é que se diz, de, própria continuidade do código, mas é porque a gente sofreu muitas, assim, com, nessa hora de, da interpretação dos dados, é uma coisa que é meio ruim de, confusa, em algumas partes do código eu mudei, em outras partes não, mas, isso é uma coisa que eu até fui verificando nos últimos, nos últimos dias, e aí, nas próximas versões do código, acredito que já vai estar tudo, coincidindo todos os, os nomes, mas é a mesma coisa, né, o significado é o mesmo, é o mesmo descritor, fechar aqui, então, para quem interessar, avaliar só por resíduo, tem, esse tipo de visualizar, esse tipo de dado, e aí tem os volumétricos, bom, os volumétricos é a mesma questão lá, que a gente viu no outro tutorial, executar o script, gerar as imagens, eu vou dar uma passada aqui, ó, a gente, ó, faz para toda a proteína, a caixa inteira para toda a proteína, certo? Gera a imagem, gera a renderização, usa o comando, né, de draw, para gerar a renderização, png salva, tudo mais, só que eu quero, teve exemplo, usando, né, para a dureza local, também lá, para os aminoácidos, para ajustar, o que eu quero focar, é naquele da caixa, que eu acho que é muito interessante, a gente visualizar esse, o da caixa, o da caixa eu fiz para o, dos orbitais localizados, então, a gente vai carregar esse, vou abrir o paimol, abrir o que o ponto 1, mas tudo bem, abrir o ponto 1 mesmo, para mostrar que funciona nas versões 1.1, 1.8, quer dizer, para as que funcionam abaixo da 2, e acima da 2, então, vou carregar, o do LMO, o PDB, não, não é o PDB, é o sem PDB, dá o enter, carregou tudo, tu vê que ele se focou bem, na caixa, o paimol, vou puxar para trás, para olhar, e às vezes ele dá essa noção de, ele deixa umas coisas, quando trabalha no scroll do mouse, então, às vezes ele abre com um pouco, do que está lá atrás, escondido, então, só puxar, mexer aqui no scroll do mouse, para aparecer, as versões de, versão 1, versão 1.8, aqui, ele não carrega bonitinho, por isso que eu gosto mais de usar o 2, mas, fez a mesma coisa, então, eu posso vir aqui, na estrutura, carregar o cartoon, ele também está com aquele preset, de publication, que se chama, que ele dá uma melhorada boa, na qualidade, vocês também podem vir aqui, e mexer na qualidade, cadê, display, qualidade, aqui está para performance, vou botar qualidade máxima, ele muda vários parâmetros aqui, certo, e, ele gerou só, nessa região aqui, vamos visualizar a caixa, então, uma coisa interessante de perceber, é que, eu carrego, esses objetos, que eles são os cubos, eles são aqueles arquivos de cubo, eu transformo, esses arquivos de cubo, em objetos de volume, dentro do PyMol, eu posso fazer isso, no comando aqui, de volume, ou por comando, na linha de comando, a gente fez por linha de comando, porque estava pronto já, no, no nosso, no script, então, essa é a grande vantagem, de automatização, para a visualização, eu vou desmarcar tudo, vou marcar a estrutura, e vou marcar, a dureza local, que é daquela nossa imagem lá, da, ilustrativa, né, ó, eu vou selecionar, assim, eu ia mostrar, a caixa em si, dá para ver que ela está, que esses riscos brancos, não sei se dá para ver, mas, para deixar, como qualquer objeto, tu consegue colorir, no PyMol, essa caixa, tu consegue também, então, a gente vai colorir de vermelho, ó, colorir a estrutura de vermelho, colorir a caixa de vermelho, ó, ó a caixa, então, eu posso, se eu escolher um grid 40, aqui dentro, ele vai ser uma resolução, muito boa, se eu escolher um grid 40, para tudo isso aqui, já vai, não vai ser uma resolução, tão boa, vai ser boa, para esse tamanho, ainda vai ser interessante, mas, dá para, para diminuir custo computacional, usando essa estratégia, sabendo aonde, você quer avaliar, esse tipo de dado, certo, eu vou desmarcar aqui, e vou marcar, só o volume, só o, o objeto de renderização, eu vou clicar, nesse resíduo, que é a TRP6, e nesse aqui, que é da arginina, uma arginina aqui, tá aqui, ó, quando eu clico em alguma coisa, PyMol, ele aparece, esse, se lê, sim. A versão 2 do PyMol, é free, eu acho que é free ainda, né, é 2.1, não é isso? Na verdade, tudo, o PyMol, ele tem um projeto, de software livre, então, o mesmo, o 2.5, ele, ele tem a versão livre, no GitHub do PyMol, só que tem que compilar, e aí, compilar, não é fácil, porque tem muita biblioteca, que precisa, OpenGL, coisa que vai conflitar, no teu sistema, então é complicado de compilar. Pelo Conda também, você consegue instalar, versão, é, é, eu acho que ele pré-compila, né, o Conda, eu consigo instalar no meu notebook também, pelo Conda, É, por exemplo, assim, o PyMol, o que eu uso, o .2, é a versão compilada, que eu já compilei em outras formatações, desse notebook, eu só, só copio o binário, para não precisar compilar de novo, mas, é isso, ele é, ele é meio chatinho, assim, em questão de biblioteca, mas tem, 2.5 lá tem, livre, né, acho que quando tu baixa os binários do site, tem que ter a licença, tem só 30 dias grátis, então ele mostra esse selecionado aqui, eu vou aqui, no S, de show, sticks, né, olha como é diferente, os sticks do, da versão 1.8, né, bem mais tosquinho, e se eu quiser, eu posso mostrar também, as esferas, porque as esferas, e é isso, mostra só nessa caixa, e se eu quiser melhorar essa visualização, eu venho aqui, naquele painel, abre bem o painel, para aparecer a opção de volume, clico em volume, vou no objeto de dureza, e aqui eu posso brincar, aqui, mudar a opacidade, valor, a cor, vamos ver se eu melhor, normalmente, um dos outros descritores, o meu chute de valor, de superfície ISO, e opacidade, ele normalmente vai acertar, agora do local hardness, ele é mais complicado, então, às vezes, ele não vai gerar, uma visualização tão boa, assim, para vocês, então, vem aqui, ajusta, e o interessante é ver, que, olha como ela é bem grande, como o valor é bem maior, quer dizer, nos, nesses resíduos aqui, no nitrogênio, no oxigênio, então, eu estou dizendo, que esses resíduos aqui, estão fazendo interação eletrostática bem forte, um com o outro, certo? E é interessante de ver, porque eles são, isso aqui é um resíduo de cadeia lateral, é um átomo da cadeia lateral, interagindo com esse da cadeia principal, e pode ter alguma relação com a própria estrutura em si da proteína, por que que ela enovela e fica, e essa parte aqui, fica interagindo com essa aqui, para que ela fique enovelada dessa forma, pode ser essas interações eletrostáticas aqui, da cadeia lateral com a cadeia principal aqui, certo? Então, são conjecturas que a gente pode trabalhar sempre com esses escritores, e para gerar a imagem, é o mesmo processo, quando eu estou com esses escritores, né? Draw, vou gerar com 2.000 megapixels, 1.800, que a altura normalmente é um pouquinho menor, mas aqui ela não vai ser tão menor, vou ajustar aqui, vou deixar um pouco mais, peraí, e tem que usar aquela keyword para dar uma melhorada na qualidade da renderização. carregou, renderizou ali, e eu vou salvar, png, trp, lmo, hardness.png, então foi uma imagem parecida dessas que eu vim para a capa lá do tutorial, mas eu gerei com o PIMOL 1.8 agora, lá eu tinha gerado com 1.2, então tem uma diferençazinha na qualidade, nos sticks, mas está aí. bom, vamos para a parte do, se alguém tem alguma dúvida nessa parte, mas quero ir lá para, só fazer uma demonstração, então, daqueles scripts em R, para ver os estados de energia, está querendo fechar o PIMOL, vamos ver se o pessoal está acompanhando aí, vamos ver se o pessoal está acompanhando aí, é, hoje já tem bem menos pessoas, 58 só, vamos lá usar o R script, só mostrando aqui de novo, que tem um script do R, ponto R, quem não conhece o R, é um programa de, é um programa de, ele é tipo um Python, só que ele é feito para estatística, ele é de um grande Frankenstein de bibliotecas, programados em C, em C++, em Fortran, e, e ele tem, tu consegue fazer scripts, né, vou até mostrar aqui, um, para gerar visualizações, eu gero um plot aqui, tal, pego, salvo esse plot, isso aqui, o PRIMORDI, já está programado para escrever esse script em R, para automatizar a visualização, é, é uma, uma sempre, eu acho que você já deve ter ouvido isso mil vezes, que é sempre bom aprender, né, quem é da graduação, do pós-graduação, porque te dá muita possibilidade de fazer muita coisa aí dos, de análise, né, então vou rodar esse script, como é que roda? É usando o R script, né, ele entende aquilo como um script do R, e vai executar tudo, odeio, ele vai, ó, está carregando o pacote, isso aqui quer dizer que ele gerou uma imagem, ó, vou aqui na pasta, tem um PNG aqui, vou aqui na pasta, ó, está aqui, a distribuição, do, das energias dos orbitais, então eu vejo aqui que nesse aqui que eu fiz o cálculo normal, sem orbitais localizados, ele tem um bom acúmulo aqui de níveis de energia perto do, 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 do Homo, certo? Então talvez eu tenha que considerar, né, mais aqui para, para considerar bastante, bem esses orbitais aqui, porque eles podem ser importantes. mesma coisa para o outro que a gente gerou, o outro, o EPM7, acho que é isso sim, carregou o pacote, gerou a imagem. Ó, já dá para ver que com os orbitais localizados, os orbitais estão bem longe já do Homo, então aqui, normalmente, talvez eu tenha que considerar ou uma banda maior de energia, ou requerer que, para o programa que eu utilize mais orbitais, para eu considerar um pouco mais esses orbitais aqui. certo? Mas isso tudo depende muito da estrutura eletrônica do teu sistema, isso aqui é só mais uma ferramenta para ajudar a decidir, esses parâmetros. Bom, esse foi o tutorial 3, agora a gente vai ver mais ainda scripts em R, no próximo tutorial. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, por enquanto. tem como obter os dados, peraí, tem como obter os dados brutos do R, para plotar em outras plataformas? Tem, tem o dado ali, naquele caso ali, tem o dado, ele está escrito, o dado em si, que é as energias orbitais, está aqui. Energia é só uma lista de energias, então o que é mais complicado foi feito no R mesmo, que é fazer uma distribuição de probabilidade, é um plot de densidade unidimensional. Então, tem aqui, vocês podem fazer os dados em si dos descritores, pode tudo passar para o, tem tudo bruto, os cubos, os PDBs, vocês podem abrir no VMD, em outros programas. Deixa eu ver aqui, na hora de rodar, o R no meu, deu uma bronca aqui, carregando pacotes exigidos, tá, there is no pack, é porque tu não, não instalou esse pacote, o Alisson, tu não conseguiu instalar esse pacote GG plot 2, pode ser, pela questão de o teu, de o teu R, é que assim, no Linux é um pouquinho mais chato que o R, no caso do R, é que no repositório, a gente tem a versão 3.5, então vocês precisam atualizar a versão 4.0, para poder instalar o GG plot atual, e aí, tem que fazer uma questão lá, de atualização de repositório, para poder baixar a base do R de novo, e poder instalar esse, esse pacote C1. A gente colocou, a gente colocou essas instruções, mas eu não sabia que, isso aí ia dar algum, é, é, talvez eu até faça um vídeo, do R, né, sempre pegar a última versão do R, fundamental. Eu estava pensando até, depois fazer um vídeo, para fazer essa demonstração aí, porque, às vezes é uma coisa que é difícil de achar, porque, tu tem que atualizar o teu repositório, e cada, se eu estou usando o Linux Mint 19, aqui, eu tenho que atualizar um repositório específico do Ubuntu, o outro, tem que atualizar o outro repositório, então, e como a cada seis meses, lança uma versão de Ubuntu nova, uma versão de Mint nova, então, isso pode, confundir aí, bom, pessoal, esse foi o tutorial 3, tentar, vamos avançar logo para o tutorial 5, para a gente poder, finalizar o curso, e o professor, depois vai passar, uma mensagem para vocês, finalizando o curso, então, vou voltar para a página aqui da Wiki, muito grande aqui, eu não consigo ver aqui, tutorial 5, análise de caminho de reação, bora lá, então, nesse tutorial, uma das perguntas que foi muito feita, se eu tenho uma trajetória, se eu tenho, né, algo do tipo, como é que eu vejo, se eu tenho um sistema que vai ter uma reação, como é que eu faço? Bom, isso aí, pergunta fundamental, né, para quem trabalha com sistema biológico, boa parte das coisas que acontecem no sistema biológico, é mediado por enzimas, né, sem enzima, não tem como ter, a manutenção da vida, como a gente tem hoje, né, elas catalisam tudo, até a própria replicação do DNA, então, o DNA que dá origem, que codifica a produção de uma enzima, mas tem uma enzima para replicar o DNA, então, tem tudo isso, né, todos os processos aí, então, eu quero mitigar uma doença, eu quero fazer um fármaco, quero acabar com o metabolismo, eu vou atacar o metabolismo de um protozoário, de uma bactéria, eu vou o quê? Eu vou numa enzima que ele tem, e o ser humano não tem, e aí, eu vou naquela enzima, entendo o que está acontecendo naquela enzima, e aí, eu desenvolvo um fármaco que vai parar aquele processo, e aí, como a gente já mostrou, acho que tinha mostrado num dos nossos trabalhos, que tem um caminho lá da chiquimato e da hidrogenase, né, que é, ela faz parte do caminho de reação de, do caminho de síntese de aminoácidos para vários tipos de micro-organismos, então, se eu ataco aquilo lá, eu acabo destruindo os causadores, né, os patógenos ali. Nesse caso, a gente tem a reação aqui, que vocês estão vendo, no GIF, é a triosiofosfato isomerase, é uma reação bem importante, porque ela isomeriza esse fosfato aqui, ela, isso aqui é só uma etapa, é um glutamato, ele está capturando esse próton, daqui dessa triosefosfato, né, que é uma, na verdade, essa molécula aqui é um, tem tudo aqui, é um di... até me esqueci o nome, que é meio complicadinho, aqui, ó, 3-fosfato de gliceroldeído, que é o GAP em inglês, né, e ele sintetiza o fosfato de dihidroxoacetona. Aqui está a reação esquematizada, a reação, essa etapa, né, a primeira etapa que a gente simulou. Então, esse glutamato aqui captura o hidrogênio, forma uma dupla ligação aqui, e esse oxigênio fica carregado. Depois, o que acontece, nas outras etapas, é que essa histidina aqui vai doar o próton, ou esse oxigênio vai pegar o próton, vai desfazer a... aqui a... a ligação dupla, e depois restaura, né, porque um catalisador sempre se restaura no final, esse oxigênio volta para esse... o hidrogênio que esse glutamato pegou, volta para a histidina, e aí a enzima fica como era antes, e agora ele está isomerizado, não tem... né, então essa é a reação total. E como é que a gente pegou essa trajetória aqui? A gente tem o tutorial de um programa que eu particularmente, eu que eu mais uso, porque é o que a gente tem parceria com o desenvolvedor do programa, que é o Fernando Baxega, e também com o Luiz Lassaraiva, que é do... trabalham no Rio Grande do Sul, nos dias de hoje, né, não são de lá, mas trabalham lá. E eles desenvolveram uma interface gráfica que trabalha com o pedínamo, que é um programa para a reação... para a simulação QMMM, né, reações híbridas de mecânica quântica e mecânica molecular. E eles têm... Eu estou usando esse... essa enzima específica porque tem o tutorial lá, aqui tem um link do tutorial. Mas todos os AUCs do MOPAC estão na pasta e os PDBs. Eu só considerei 110 átomos, nesse caso, para que o arquivo total fique leve, para fazer o upload, vocês fazerem o download. Mas isso aqui não é uma coisa considerada grande, né, para o sistema molecular, para a gente investigar com esses escritores modificados, mas, por exemplo, da funcionalidade do programa é interessante. Então, vocês podem ver, vir aqui no tutorial do EasyHive, depois, tem como baixar o programa, né, tem um programa todo aqui, ele ensina a fazer a reação, no programa, tem todo o tutorial aqui, carregar os parâmetros do AMBER, que eles dão. Aí, para uma simulação particular de vocês, vocês fazem, geram a topologia, carregam aqui. Tem todo o esquema aqui, otimização, né, relaxação do sistema, otimização, todo o processo para vocês fazerem a... conseguirem simular uma reação química. Então, depois disso aqui, eu fiz mais um refinamento de energia, com o MOPAC, para gerar os AUCs do MOPAC. Igor? Sim. Tem uma pergunta aqui, né? É, mas deixa eu só fazer um comentário aqui. Uhum. E, ou seja, esse aí é uma opção de você fazer o cálculo QMMM, né, mas pode ser de qualquer um, pode ser da sua escolha, né? É, o que eu... Você tem que ter, você tem que ter no final a sua coordenada de reação, e tem que ter os arquivos lá, para você poder usar o primórdia. Então, fica ali. Para o primórdia? Isso. Para o primórdia, o que você precisa? Pode ser arquivo do Games, do Orca, do MOPAC, ou do Gaussian, independente de trajetória que veio. Se vocês têm um arquivo... Para cada frame, para cada step, vocês têm um arquivo de saída com a estrutura eletrônica, e o PDB, com as coordenadas, dá para fazer. Eu falo do QMMM, né? Eu falo do QMMM, você pode usar qualquer um outro software que você queira. Pode usar qualquer outro software. O QuickMD, ou o Gromax, né, que eu acho que tem uma interface para o QMMM. O Amber, né? O Charmin, né? O Amber também. O importante é que vocês tenham a trajetória com os cálculos feitos num dos programas que o Primordial suporta e os arquivos de PDB. O Rufino perguntou se o QMMM foi feito no MOPAC ou no PDINAMO. O QMMM foi feito no PDINAMO, o scan da reação foi feito lá, e aí se gerou uma trajetória de reação. Eu peguei essa trajetória, cortei só 110 átomos para a gente fazer o tutorial aqui, e fiz um segundo bateria de cálculo no MOPAC, usando CM empírico, para gerar os meus AUCs. Certo? Então, tem isso. Mas, no caso, eu poderia usar, eu poderia ter, considerar mais átomos, eu poderia fazer de outras formas aqui também, usar o ORCA. Pedindo não é livre. Pedindo não é livre. Alguns pacotes, algumas reações envolvem a utilização de H2O, correto? Teria como fazer isso também? Teria, claro. Assim, qualquer reação é possível de, qualquer reação enzimática dá para simular, às vezes, só que o problema, cada uma vai ter suas características, problemas de simulação, vai depender do método, se tem um metal, se não tem, né? Se o método quântico consegue, consegue descrever aquele sistema a ponto do processo acontecer na simulação, porque às vezes a contabilização de energia não é para aquele sistema, então às vezes ele não consegue, a reação não acontece como tu te espera que aconteceria na natureza, então tem, é todo um campo de pesquisa à parte, certo? E como é que funciona no primórdio? Tendo a coordenada de reação, a gente tem, é a primeira vez que a gente vai ver aqui uma mudança no input do primórdio aqui. Tem aquele RT que está normal, sempre está normal, mas quando eu quero para a reação, vai estar esse reaction aqui. certo? Esse aqui, esse input, já está lá na pasta, tanto do tutorial aqui, quanto do que foi disponibilizado, porque tem mais coisas aqui, e essa parte inicial normalmente tem que ser feita na mão mesmo, certo? Então, os parâmetros, a mesma coisa, os parâmetros não mudam, tá? Vocês podem botar, é bom botar R script aqui, porque a gente vai gerar scripts para o R, não vai ser aquele do DOS específico, dá para gerar do DOS aqui também, mas é específico para analisar a reação. E aí, vocês têm que configurar pelo menos uma coordenada de reação, né? Então, a partir disso, tem essa keyword aqui, reaction, aqui, R maiúsculo, tá? RC1, RC maiúsculo, né? De reaction coordinate, Coordenada de reação. e o que que são esses números aqui? São números dos átomos, lá no PDB, né? E esse número aqui é na ordem do átomo, tá? Então, às vezes o PDB, ele escreve o, começa a contar a partir do 5, do 6 e tal, tem um que não entrou na sequência, então, cuidado. Por isso que eu fiz esse refinamento no OPAC em cima, porque, do meu jeito, com a minha trajetória, pra ter isso aqui direitinho pro tutorial, mas é porque esse aqui, então, é o 28º átomo lá, o centésimo, o sétimo e tal, certo? Então, essa é a coordenada de reação, a coordenada de reação pode ser composta de dois ou três átomos, como é que funciona? Esse aqui é o carbono, é o carbono aqui, ó, é esse carbono aqui. O do meio ali é o, o 107 é o hidrogênio, que tá sendo transferido. E o outro, os 50 e poucos ali, é o oxigênio, que vai pegar o hidrogênio. Então, como é que eu faço? Eu faço do átomo que vai perder ou que vai se dissociar a ligação pro átomo que tá sendo transferido pro átomo que vai receber. Essa é a ordem. Pra, lá na parte lá de distância, nos gráficos, ficar direitinho, certo? Pode ser só com dois átomos? Pode. Eu tenho só uma dissociação, certo? Eu poderia ter uma reação que é esse hidrogênio saindo desse carbono só. Ninguém tá capturando. A reação é essa. Uma dissociação. Posso ter. Então, ou eu só quero monitorar baseado nessa distância aqui, ó. Vocês podem ver no GIF que eu tenho uma variação de distância aqui que eu fiz aqui no Pymol também pra mostrar, né, que a distância vai aumentando e a outra vai diminuindo e tal. Então, eu posso só monitorar essa distância aqui. Essa aqui vai ser uma coordenada de reação. O importante é definir uma coordenada de reação com, no mínimo, dois átomos, no máximo, três átomos. Tem como eu definir mais coordenada de reação? Tem. Mas isso aí é sendo os próximos capítulos, os próximos tutoriais, né? Tem outros descritores próprios pra reação que eu fiz, também, a gente ainda não publicou, vai gerar lá, se vocês fuçarem o código, vocês vão conseguir montar o input e gerar, mas são coisas que nem a gente tá dominando ainda. O que eu tô mostrando aqui são coisas que a gente já fez, né? E aqui, mais uma vez, pra passar parâmetro pra coordenada de reação, uso essa keyword reaction de em x, que quer dizer dimensão x. E eu dou o tamanho de dimensão x. Também é a mesma coisa, se eu definir uma outra dimensão, eu posso fazer uma reação, aqui eu suporto até duas dimensões, que aí vai fazer gráficos bidimensionais lá. Aí seria dim y. Mas eu dou o tamanho da dimensão do x. E aqui, esse trj em maiúsculo, resíduos, eu digo quais resíduos eu quero monitorar nessa coordenada. Se vocês tiverem uma dinâmica molecular, eu ainda não testei, eu não fiz o teste ainda, a gente vai fazer depois, mas eu fiz pra essa da reação aqui. Se vocês pegarem uma dinâmica molecular, só botar trj resíduos aqui, vocês vão monitorar os resíduos nessa dinâmica, certo? Pros frames da dinâmica. Importante, na montagem dos, daqui na opção, como a gente montou os outros, essa aqui vai ser a opção 3, dá pra usar a 1 e a 2, certo? E vai botar o nome do arquivo, só que não vai botar o nome certo do arquivo, vai botar o nome do prefixo. Porque vocês vão pegar arquivos que estão na pasta, esses arquivos aqui, vou orientar por nome aqui, esses arquivos aqui vão ser, como eu tenho 15, vai ser de 0 a 14. Essa aqui é a base do nome, e esse aqui é o prefixo, esse aqui é o sufixo, e esse 0 até o 14. Então, se eu digo lá que é 15, eu tenho que ter do 0, pelo menos do 0 a 14, certo? E eu só passo o sufixo, o programa vai entender que eu tenho na pasta o arquivo com esses nomes, e o PDB também. Certo? Ainda não está habilitado isso para funcionar com grid, mas vocês podem pegar, depois que calcular, ah, eu quero observar melhor a etapa 7 da minha reação. Pega lá só a etapa 7, faz o input normal, como a gente fez os outros. Vocês também podem pegar e fazer o input normal, viu? Dá para fazer com o próprio comando de input e fazer para todos os cálculos aqui, só que ele não vai fazer o que a gente vai ver aqui, que é para a coordenada de reação. Mesma coisa aqui para esses valores, deixa tudo zero, e aqui dá para mudar por BD também. E aqui é o número de orbitais máximos lá para ele considerar. Igor? Sim. Tem umas perguntas? Tem uma pergunta aqui, tem uma bem longa aqui, na realidade é mais uma, tem uma contextualização. Vamos dar uma olhada, né? Ele está preocupado aqui. Ah, um tem um átomo que ataca o outro que tem um centro eletrofílico. Beleza, através da simulação de DEM, estou vendo interação com os ligantes que estão sendo atacados, com outros que são inativos. No entanto, para a reação acontecer, ele tem que ter orientação adequada da coordenada de reação. Como aplicar o programa em uma análise das destruturas locais, os ligantes, e ver o papel da enzima e reação? Bom, você pode fazer só, você tem uma dinâmica molecular, você pode estudar as estruturas com os escritores e ver as tendências, certo? Não vai ver a reação. Também, como a gente está fazendo aqui, você pode ir em um programa de simulação QMMM, ou até, né, depende do teu poder computacional, mas normalmente vai ser QMMM, você tem que usar uma parte de dinâmica molecular, de mecânica molecular, quer dizer, e aí faz a simulação da reação. Vai fazer, vai gerar um, uma trajetória, e com essa trajetória, usando um programa de mecânica quântica, que o primórdio aceita, vai gerar esses dados aqui para fazer, como a gente vai fazer agora. Aqui, no input, há outras linhas, reaction, ah, sim. pessoal que está usando o input do curso que está lá, assim, vocês podem rodar com esses pairs aí, esses são destrutores especiais por par. Eu decidi tirar quando eu estava escrevendo o tutorial para ficar online aqui, porque é muito, é muito mais coisa ainda para explorar. Vai gerar mais coisa na pasta de vocês, mas eu não vou abordar nesse curso, certo? Se vocês quiserem só deletar essas linhas, podem deletar, se não quiser, pode deixar, o programa vai gerar aí, mas eu não vou discutir esses descritores em específico. Tá? Aqui no, no, toda essa explicação que eu dei sobre o input está aqui, ó, no, linha por linha, explicando. Certo? Linha por linha, e para executar, mesmo jeito sempre. Vamos executar. Vou usar o primórdio que eu estava usando, né, para ser igual ao que vocês estão, têm compilado. Pode já estar até aqui, já, ele vai usar. Executei. demorando um pouquinho. Ah! Desculpa aí, eu só estava executando a pasta errada. Tem que ir lá para a pasta do outro tutorial. ó, tá aqui. Vamos ver o input, se é o mesmo lado. É, aqui está os pairs também, ó. Vou tirar. e aqui está a mesma coisa que está lá. Então, dei o caminho do primórdio, menos f, primórdio input. Executou bem rapidinho aqui. Dá um ls, ó. Quanta coisa tem na pasta agora. Vamos olhar aqui. Tem uma pasta para, com os executores locais para cada etapa. Certo? E tem algumas coisas, duas coisas novas. Eu vou listar tudo o que termina com um ponto R, ó. reaction analysis.r resíduoanálise.r A gente vê, assim, qual o nosso objetivo. Esse é o grande objetivo do programa. É, vocês pegarem um cálculo de mecânica quântica, passar no primórdio e obter muitas coisas automatizadas. Poucos, poucos comandos. Então, a gente vai, fez o input, fez o comando de rodar e agora a gente vai fazer um comando do R script desse aqui primeiro. Ó. Vai gerar várias imagens. Olha, quando ele dá esse null device, é que ele, ele sai do dispositivo que ele gera a imagem e aí, para cada um, está produzindo as imagens. User Guide para a versão 9.2 vai ser disponível no GitHub? Sim, a ideia é essa, é atualizar o User Guide, né? Muita coisa lá que está no User Guide da versão 1.0 é válido, certo? Só que tem muita coisa nova realmente, então, vai ser adicionado o novo User Guide. Eu vou ver se eu faço o User Guide em português também para facilitar para a nossa comunidade mesmo poder acessar melhor. Ó, gerou algumas imagens aqui na pasta. Ó, que interessante. Esses aqui são os globais, tá? Aqui os globais são legais de analisar, porque quando eu faço uma análise de uma reação química, eu quero saber a variação de energia para saber onde está o estado de transição. Normalmente, quando eu uso o método semiempírico, eu avalio pelo calor de formação. O calor de formação, ele é uma das melhores métricas ali, porque ele, o método semiempírico, ele é parametrizado muitas vezes para o calor de formação. Mas, nesse caso aqui, pelo que a gente sabe do experimental e dos cálculos certos, o que deu melhor aqui foi a energia, ele dá um estado de transição aqui, bem perto do zero da coordenada de reação, do zero da coordenada de reação. O que é esse zero? Ele é a metade do caminho, é a distância, é quando o hidrogênio está na metade do caminho entre o oxigênio e o carbono. E por que eu estou dizendo assim, ah, é o mais certo aqui? É porque a gente fez esse mesmo estudo, publicou, tem a referência aqui, e a gente fez para os 5 metros, eu usei o PM6 para calcular, na verdade, acho que não foi o PM7, foi o PM6 aqui, nesse caso. O PM6 foi um dos piorzinhos aqui, mas até ele, só que aqui foi feito com mais átomos, foi feito considerando quase 400 átomos, ali eu só considerei 110 para o exemplo aqui do tutorial. Certo? Então, ele tem o estado de transição primeiro aqui, que é um pouquinho, é bem quando o hidrogênio está na metade do caminho, depois ele forma um intermediário estável, e aí depois ele aumenta a energia até formar um produto aqui, caindo um vale, certo? E o que a gente tem nessa análise? Tem nessa análise que a moleza vai aumentando, global, a eletrofilicidade aumenta, que é a estabilização de energia quando o sistema recebe elétrons, potencial químico local dá uma variada, mas depois aumenta e estabiliza, e a dureza baixa. O que que isso aqui é interessante de analisar? Vamos voltar para a reação aqui. Vocês podem perceber que quando ele perde o próton aqui, ele forma essa dupla ligação e a geometria muda aqui, fica planar, fica SP2, do carbono. Aí ele vai ter uma dupla ligação, e ele vai ter tendência de doar esses elétrons. Esse processo aqui, houve uma transferência de carga do oxigênio para o carbono, e aí ele aumenta também a moleza, aumenta a tendência dele reagir por interação mole-mole, transferindo carga sobrepondo orbitais. Como é que eu sei disso também? Isso é a intuição química? É um pouco, mas a gente tem os descritores locais que nos ajudam a confirmar essas coisas. Então, vou abrir a segunda imagem aqui da pasta. Está tudo lá no tutorial, mas vou estar abrindo aqui da pasta para mostrar para vocês que gerou, com um R automático. Eu tenho uns comentários lá para cada descritor lá no tutorial também. Igor, Igor, é bom comentar, que esses scripts aí não impedem que as pessoas peguem os dados brutos e façam elas seus próprios gráficos e quiser fazer de uma outra forma. inclusive o próprio gráfico do R vocês podem ir lá modificar, botar a legenda que vocês quiserem. Isso. Você pode editar os scripts e tornar eles personalizados da forma como você queira. Isso, a ideia é que o script ajude vocês a trabalhar com um volume muito grande, porque para cada imagem daquela é um pedaço de código no R. então isso ajuda vocês a fazer uma análise muito rápida. Aí vocês veem qual descritor ali ajuda mais a análise de vocês e aí vocês podem fazer um gráfico mais específico para aquele descritor e é para aquele átomo. Eu faço o descritor local para cada átomo que eu botei na coordenada de reação. Então olha só como é que fica um script do R. Cada bloquinho desse aqui é para plotar uma imagem de descritor global. E aqui eu salvo a imagem. Esse aqui é do local para o oxigênio oxigênio 51 o carbono 98 isso aqui foi automatizado. Então tipo assim o programa escreveu esse script baseado nos átomos que vocês passaram para ele. Isso aqui é para ajudar a acelerar esse processo. Tem muito barulho de chuva aí. Tem uma pergunta do Rufino aí perguntando sobre os descritores globais. Eles são da molécula toda. Isso, exato. São de todo o conjunto quântico que você considerou no Hamiltoniano. Isso. Os locais eles são de regiões no espaço da molécula. Podem ser dos átomos podem ser uma região um ponto R no espaço que é o caso dos cubos e podem ser para o resíduo bom e aqui eu tenho por átomo eu vejo que que interessante a carga parcial do oxigênio ela vai aumentando certo e a densidade eletrônica ela dá uma baixada até perto do estado de transição e depois ela restaura um pouco. Uma coisa que a gente vai ver depois com a análise dos resíduos é que é como se os outros átomos do sistema estivessem doando carga para aqueles átomos que estão reagindo também então eles podem ajudar nessa estabilização e doação de carga e a gente pode ver também analisando os os escritores do carbono como a densidade eletrônica do carbono aumenta então ele recebe densidade eletrônica certo e tem os outros descritores aqui esse destor de dureza ele atinge o máximo de dureza um pouquinho depois do estado de transição que seria o estado de transição e depois cai ou seja ele está atingindo o máximo de dureza porque ele está fazendo um processo de interação duro-duro que é transferir próton mas depois ele cai e depois os outros descritores tem que fazer uma análise baseada também nos valores porque às vezes quando o valor é muito baixo perto de zero por mais que forme um perfil ele não é tão significativo certo mas aqui na núcleo felicidade por exemplo ela tem um valor que é baixo mas ela cai no estado de transição muito e depois ela volta a aumentar ou seja ela tem até uma esse átomo tem uma tendência de doar carga mas ele baixa muito quando chega no estado de transição e depois restaura tem muita coisa muita análise que tem para fazer claro que o tipo de sistema o tipo de cálculo quantos átomos vocês vão considerar o método semipico tudo isso vai influenciar na qualidade final desses descritores aqui o número de etapas da simulação da reação muitas vezes é bom simular também considerando mais coordenadas de reação né e aqui tem os escritores para o hidrogênio certo então ele tem aqui os comportamentos durante a reação aqui eu vou mostrar aqui tinha o outro ó um outro script do R para resíduo vou mostrar como é que a gente também ó facilmente vem aqui R script errei o nome do coisa carregar os pacotes ó tá gerando aqui as imagens ó gerou várias coisas aqui na no nas imagens aqui ele gera esses dois dois tipos de gráficos ó se o Elton estiver assistindo aí nosso parceiro aqui do grupo interessante que isso é uma funcionalidade nova a gente vai usar nos nossos estudos aí ó lembra que lá no input eu dei os resíduos né lá no TRJ de trajetória então ele pegou esses resíduos ó esses resíduos são o que? são quem? são o 247 que é a estidina que fica ali perto o glutamato que pega o próton e o ligante em si que é o substrato então a gente pode monitorar os valores dos descritores para resíduos isso aqui é uma média móvel tá esse que é o descritor de eletrofelicidade então dá pra ver que conforme vai a reação eles trocam o perfil né de eletrofelicidade e também tem esse tipo aqui de gráfico que ele pega a média durante a trajetória e o desvio padrão normalmente varia muito o desvio padrão é muito grande pra quando é um resíduo que tá participando de reação e tem pra vários ó tem pra densidade eletrônica densidade eletrônica e a média a gente não tá mostrando pela ordem ó esse aqui é interessante pra dureza pra um dos métodos de dureza como ela diminui aqui pra esses resíduos né pra outros métodos de dureza cada método de dureza tem uma interpretação baseada no que se chama de working equation que é a equação que que ela é definida né então a gente tem toda essa automatizado essa essa plataforma de análise estatística ó vocês podem vir no no Igor nos scripts e alterar e mudar as cores e tudo mais e alterar a legenda adicionar coisas tudo mais Igor sim uma pergunta do Rufino escritores bons pra estabilidade do estado de transição aí depende né depende do tipo de interação normalmente dureza local é um bom descritor pro estado de transição porque o estado de transição pelo que dizem as teorias mais atuais ele é um a enzima ali ela tá ela tá por por meio de interações eletrostáticas ela tá fazendo alguma estabilização de carga porque normalmente o estado de transição é um estado de alta energia que tem uma tem uma deslocalização de carga grande e tal então normalmente é um ambiente pode ser um cátion magnésio ali uma arginina como a gente viu no exemplo tem no nosso artigo da adenosina quinase que o professor mostrou na palestra então ele tá criando um ambiente ele tem muita carga negativa ali no fosfato tem um ambiente mais positivo em volta fazendo a interação né vou voltar aqui pro tutorial então dá pra explorar muita coisa vocês viram automaticamente e aqui no tutorial eu só vou mostrar isso aqui no tutorial mesmo porque eu não vou executar porque foi exatamente a coisa que a gente fez e o tempo tá acabando o professor vai querer falar algumas coisas ainda então eu vou ó mesma forma pra cada um dos frames pra cada uma das etapas tem esse arquivo pymospdb .pym ó eu executei aqui pro c0 que é o primeiro carregou tudo né como a gente tinha visto antes e aí eu posso fazer pra outros ó e aí trabalhando lá as o espectro B né da visualização ó tô vendo aqui a dureza local certo dá pra ver que a dureza local aqui um dos métodos de dureza local como ela é bem maior pra esse oxigênio que vai capturar o próton no estado de transição ó como muda e fica mais a interação aumenta isso aqui é pra mesma escala né sempre cuidem tem esse cuidado de trabalhar com a mesma escala pra poder comparar quantitativamente e aqui depois que acontece a reação o próton e o oxigênio estão bem mais pretos assim com valor maior quer dizer que ele tende a transferir esse próton de novo que é o que acontece que o catalisador ele regenera a reatividade dele e aqui eu dou uma mostrada né no que a gente acabou de ver que é essa análise por resíduo certo tem umas considerações finais aqui falando sobre o sobre o tutorial né que a gente tem várias limitações também na simulação dessa reação pra poder mostrar um tutorial normalmente isso é um estudo né cada reação química cada enzima tem toda uma parte de preparação dinâmica molecular otimizações a parte do scan se vai fazer duas dimensões três dimensões se vai fazer quantas coordenadas de reações então tem muita coisa aí por trás isso aqui é um exemplo legal de trabalhar porque tem lá o tutorial do Easy Hybrid mas vocês quem for colocar a cara aí pra fazer com reação enzimática vai poder trabalhar tendo tendo a reação pronta ou uma dinâmica molecular uma trajetória pode usar claro também cuidado com os tamanhos das coisas qualquer coisa muito diferente vocês forem fazer podem mandar e-mail se vocês tentarem utilizar o programa e der algum erro mandem e-mail que a gente responde o mais rápido possível certo vou passar então de volta pro professor pra ele finalizar aí o curso valeu Igor obrigado aí vou compartilhar aqui minha deixa eu ir até onde eu quero mostrar bem pessoal é a gente tá encerrando o curso agora notem que a gente deu uma acelerada boa no desenvolvimento desse material não é ele ele precisa é tem alguma edição alguma mas é porque é nossa pesquisa está em desenvolvimento não é o Igor fez um esforço muito grande a gente também fez um esforço muito grande pra testar várias 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 coisinhas né e e colocar no ar e disponibilizar todo o material pra vocês então eu sei que vai surgir vão surgir erros vão surgir que a gente precisa ajustar melhor no 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 github mas vocês tem os contatos e já meio que sabem né o caminho né de algumas partes tem tem alguns algumas etapas que são bem intuitivas tem outras que precisam de um pouquinho mais de de paciência pra fazer e aí num tutorial assim muito curto é isso é de certa forma prejudicado mas a gente fica aí à disposição aí eu queria lembrar que todo esse conteúdo ele está na na parte da escola então vocês podem ir lá e mesmo pra quem vai assistir essa esse esse vídeo depois né do do curso daqui pra frente vai ficar gravado no youtube podem acessar essa esse link né espero que se mantenha esse link e tem esse essa pasta aqui onde vocês podem baixar o conteúdo inclusive essa apresentação que eu que eu dei ela está lá em pdf eu coloquei ontem se não me engano então vocês podem pegar os artigos tudo lá gostaria só de fazer mais uma propaganda aqui do meu grupo pesquisa né e convidá-los pra quem quem deseja se juntar ao nosso grupo né é a gente gostaria muito não só de ter um programador né e e aí a gente dá algumas dicas aqui de linguagem de programação né a gente também tem um outro software que a gente está desenvolvendo ele não está nessa fase mais final do primórdia né que é o quantum scenery que é uma espécie de uma espécie de mopaque né só que ele tem um propósito bem claro né ele é pra ser usado em supercomputadores né então a gente está desenvolvendo ele pra isso ele já está numa fase pode falar do mopaque ainda da questão do mopaque sim sim tá liberado assim é porque é interessante né porque agora o mopaque meio que passa um código aberto então vai ser um programa pra gente meio que uma parte da tutoria assim do código passa pro nosso laboratório né então é uma oportunidade grande aí pra quem quer quer entrar aí nesse mundo é então se vocês tiverem interesse nós temos uma pós-graduação nível 5 da CAPES e temos também outras pós-graduações em matemática computacional que eu oriento também e em computação mesmo onde eu tenho vários parceiros então aqui é a visão aqui do laboratório certo aqui tem uma espécie de hall onde tem onde ficam nossos computadores terminais certo e temos uma infraestrutura que é pequena né mas como a gente trabalha muito com implementação ela é adequada certo então a gente tem licença de códigos e livros e temos salas de estudo e temos algumas works text temos acesso a um cluster com GPUs esse aqui é o grupo né também gostaria de agradecer aos parceiros também vários a rede Babel né que a gente se beneficia disso então tem vários parceiros lá né e os colaboradores em geral né aqui tem a foto do professor Sid né eu acho que ele deve estar online aí nos assistindo é um parceiro aqui do grupo e só mostrar um pouquinho né de uma pessoa sei que todo mundo aqui sabe onde é que fica né mas é é uma cidade bela e uma cidade bem agradável de se morar certo e tem uma orla muito interessante e praias quentes e isso pode ser uma praia pra cada um pois é né a temperatura da água a temperatura da água é 27 graus né bem morninha super agradável e por exemplo é é atraiu né o o gaúcho aí Igor né que veio lá de Porto Alegre já tá quanto tempo você tá aqui quatro anos quatro anos quatro anos e meio então eu convido todos a a se quiserem ir fazer pós-graduação aqui do nosso grupo fiquem à vontade ok bem tem algumas perguntas aqui vamos tentar resolver aqui né certo obrigado foi o Ollison certo obrigado Ollison beleza tem uma outra pergunta Sidney vai ver é certo Pessoal que está gostando no YouTube Estão fazendo vários comentários Valeu, pessoal Então fica aí o contato Tem uns e-mails aí Tem a página do grupo Página da pós-graduação Vocês podem ver algum detalhe De editais E chamado de processo seletivo E aí eu vou encerrar aqui Tem outra mensagem aqui no chat Valeu Ótimo Valeu, pessoal Valeu, pessoal Muito obrigado a todos Por assistirem o curso Para quem ficou até o final São guerreiros, né? São os guerreiros aí Heróis da resistência Qualquer coisa pode mandar Que a gente tenta resolver É Sempre melhorando, né? O código Não, tem versões planejadas Para alguns anos Sim E novos descritores, né? É Descritores de similaridade De complementaridade Quero ver se eu consigo terminar O doutorado com a 2.0 Pronto Ótimo Então Tem muita atualização Muita coisa para colocar A gente vai Programando Vai utilizando Vai publicando O que consegue publicar E é um processo Tudo junto Assim A gente não é um programador profissional A gente é o Programador Usuário Estatístico Faz imagem Faz design Faz tradução Faz tudo Tem que falar que, por exemplo Um código Um computador Um código desse Abre possibilidade De você estudar muito Muitos processos biológicos, né? E no nosso grupo Nós estamos usando Aplicando, né? Para diversos processos biológicos Então tem Alguns Sistemas bem interessantes Proteínas Com Regiões Com nós Que a gente está usando Então estamos Vendo também processos Bioquímicos Que também são relevantes Estamos aplicando Tanto desenvolvimento Como aplicação Estamos fazendo isso tudo É só ter Material humano Para se juntar aqui Valeu É Então eu acho que Eu dou por encerrado aqui Eu preciso da ajuda Do Do Host Para Para encerrar Gente, muito obrigado Agradeço mais uma vez O Gerd O Igor Pelo curso Foi muito Muita Muita coisa a aprender, né? A gente Aprendeu aqui no curso Então, gente Muito obrigado Pela presença de todos Vou encerrar aqui Então Valeu Até, gente Obrigadão Tchau 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 Obrigado.